A Comissão de Saúde aprovou na reunião desta terça-feira, dia 25 de agosto, três projetos de lei de autoria parlamentar. Uma das matérias do deputado delegado Lorenzo Pasolini obriga hospitais e maternidades a capacitarem pais de recém-nascidos com treinamentos de primeiros socorros em caso de engasgamento. O colegiado também aprovou proposta do deputado Gandini que permite parcelamentos de débitos de contas de água antes do vencimento. Ainda recebeu parecer favorável da comissão, iniciativa do deputado Dari Pagum, a matéria estabelece critérios de limpeza de areia em áreas de lazer para crianças. O colegiado também recebeu representante de uma cooperativa médica da região sul Gediel Teixeira Xavier falou sobre as medidas que foram adotadas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.